Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. As pessoas vão admirar você hoje. Seu charme irá abrir as portas. Se você conseguir conter sua impaciência, vai ganhar com isso. Seu otimismo crescente reforçará a sua energia. Humor Os esforços que fizer hoje serão recompensados com sucesso. Sua disposição alegre é contagiante. Amor O charme virá facilmente para você. Você vai ser mais persuasivo do que nunca na criação das condições certas. Sua tenacidade lhe dá grande magnetismo pessoal. Vá em frente. Dinheiro Transtornos e constrangimentos materiais vão se tornar menos dolorosos. Mas seria uma boa ideia parar para pensar. Trabalho Você será apoiado pelo calor das relações com as pessoas que o rodeiam. Você será indispensável e você está ciente disso. Tenha um bom dia touro. Até amanhã. Tchau. Tchau.